Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um vídeo no meu canal. Hoje o tema do vídeo vai ser desmontagem de carregador e a troca do bumper, que é a parte inferior do carregador. E por que a gente troca muitas vezes o bumper dos carregadores? Por quê? Neste caso, como esse carregador é da MD2 no calibre 380, ela vem com a opção da gente colocar esse carregador de 17 tiros e colocar esse bumper aqui que dá mais peso para o carregador e ajuda a melhorar na troca de carregador e aumenta mais duas munições aí no carregador, levando a capacidade aí para 19 tiros, tá bom pessoal? Então vamos lá. Primeiro, esse aqui é um carregador da TS9, é um carregador da MacGar. Então como é que a gente vai desmontar o carregador? Aqui embaixo tem esse botão aqui, aqui a gente pressiona ele para baixo e empurra o plate, o bumper para frente, né? A gente vem aqui, coloca o dedo para a mola não sair voando, já tirou o bumper e a mola ela sai por inteira, tá vendo aqui aqui pessoal? Aqui é o platezinho que vai dentro do do carregador para fazer a trava do bumper, a mola em si e a mesa transportadora e aqui tá o corpo do carregador, esse é um carregador MacGar italiano de muita qualidade. Para a gente montar ele novamente a gente faz o processo inverso, então assim para a gente colocar da forma correta pessoal, tá vendo que aqui tem esse inclinado para baixo, a gente vem aqui e coloca eles para o lado em que a munição vai, tá vendo que tá certinho? A gente apoia na mesa, vem aqui com o dedo e empurra a mola para dentro. Empurra para dentro, a gente pega o bumper, encaixa no trilho e ele volta a montar pessoal, então ele tá montado novamente. E aí agora a gente vai fazer a troca do bumper do carregador da MD2, então eu quero mais dois de capacidade e ele tem um peso adicional na hora da troca do carregador, então vou fazer a troca do do bumper. Eu venho aqui, empurro esse botão para baixo, o bumper já sai, eu venho aqui com o dedo e seguro a mola, porque a mola tá tensionada, tiro o bumper, esse carregador é novo, então ele tá meio duro ainda. Tirei o bumper antigo, tirei a mola e a mesa transportadora. Esse plate que vem dentro do carregador, a gente separa com o bumper antigo, coloca novamente a mesa transportadora com a mola e vem e coloca o platezinho dentro do carregador. Só que aí tem o macete pessoal, tá vendo que aqui ó, ele tem essa parte mais quadrada e o carregador também tem essa parte mais quadrada aqui, então é fácil, é só a gente encaixar aqui e aqui colocar ele para dentro, certo? Colocou ele para dentro, segura com a mão, vem com esse bumper aqui, tá vendo que ele é bem maior? Então a gente vem aqui aqui e encaixa certinho no carregador e vem fazendo força para fechar. Fechou, tá montado novamente, entendeu pessoal? E aí aumentou mais dois na capacidade do carregador. Então esse foi o tema do vídeo pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e curtir também e ajudar a gente a gente poder fazer esse canal crescer sempre de uma forma bem legal como tá sendo, tá bom pessoal? Muito obrigado e até mais!